A reportagem da TV Correio fica em segundo lugar no Prêmio Nacional de Educação Física. A TV Correio, emissora filiada à Record TV na Paraíba, ficou na segunda colocação no Prêmio Nacional de Educação Física, edição Bienal 2021-2022. A premiação aconteceu na noite desta última terça-feira, de 29 de novembro, na Embaixada de Portugal, em Brasília, Distrito Federal. A repórter Rafael Leite apresenta originalmente o Correio Debate, disputou com veículos de comunicação de todo o país e ficou com a segunda colocação na categoria Imprensa. Esse é o segundo ano consecutivo que a TV Correio, com reportagens produzidas e apresentadas no Correio Debate, é reconhecido em premiações nacionais. Em 2021, a emissora ficou em primeiro lugar no Prêmio Jornalistas de Impacto, com a série Fios, que mostrava toda a carreira produtiva do algodão orgânico na Paraíba, desde a produção de sementes, às pesquisas plantadas colhentas, até chegar na autocostura. Pelo mundo afora, este ano, a equipe que participou do Prêmio Nacional de Educação Física, edição Bienal 2021-2022, que bateu recorde de inscrições com 354 projetos de todo o país, dividido nas categorias Escolas, Instituições, Imprensa e Tecnologia. A reportagem Rafael Leite é premiada nacionalmente e teve edição de imagens de Elfânia Coelho e de Chael Brás, produção de Annaline Araújo, edição de texto e pauta de Hermes de Luna. A solenidade da premiação foi transmitida ao vivo diretamente da Embaixada de Portugal na capital federal. Rafael Leite subiu ao palco emocionado e destacou o trabalho em equipe. Então tá aí, parabéns a todos da TV Correio, Correio Debate, Rafael Leite, pela premiação e pela conquista. Notícia completa do nosso site, falamaisonline.com.br.